Uma equipe de operações com cães do 25º Batalhão de Humarama que realizou a apreensão. Os policiais faziam abordagens e fiscalizações em ônibus que chegavam na nova estação rodoviária da cidade. O cão Átila que identificou o entorpecente. Onde foi, a localidade foi ali na rodoviária nova. A equipe de operações com cães estava fazendo o patrulhamento de rotina e decidiu fazer uma abordagem à linha de ônibus que estava deslocando para São Paulo. E nesse momento foi realizada a abordagem a todos os passageiros. Agora o cão foi utilizado ali, o Átila, para poder localizar, facilitar o trabalho da polícia. Isso. O Átila, sob o comando dos operadores, na verdade os policiais entram no ônibus e orientam os passageiros a ficarem com seus pertences no colo. Aí sobem com o cão e nesse momento, nessa situação, o cão apontou e indicou uma poltrona específica. Essa, na situação de hoje, a poltrona 32 e indicou que haveria alguma coisa. E aí os policiais fizeram a abordagem. Depois de buscas nos pertences da suspeita, uma mulher de 20 anos, os policiais encontraram 24 quilos de maconha. Ela disse que pegou o entorpecente na cidade onde mora, na Viraí, e levaria para São Paulo, onde receberia R$ 2.500. Localizaram tanto na mochila que estava nos pés da passageira, quanto na mochila que estava no compartimento de cima. Ela fez questão de não colocar nenhuma bagagem no passageiro, no bagageiro, e isso já demonstrou que ela estava com cuidado especial com essa bagagem. Quando foi encontrado, que droga foi localizada? Foram localizados 17 tabletes de uma substância analoga à maconha na mochila, que estava nos pés dela, e mais 17 no compartimento de cima, que fica acima da cabeça. Totalizando aproximadamente 24 quilos de maconha. O procedimento, então, agora qual é? Os passageiros, a passageira e a substância vão ser conduzidos à sétima delegacia para que sejam tomadas medidas cabíveis. Música 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 Legenda Adriana Zanotto